Plantão AG News está no ar e pra você que é do campo, hoje a gente traz uma excelente oportunidade. Vamos chamar o nosso repórter Magno Abner. É com você, Magno. É isso aí, Juliano. Pra você do campo, pra você do interior. E eu estou aqui, diretamente da G Automóveis, na Avenida Presidente Carlos dos 200, com essa oportunidade incrível. É uma Toro Freedom 1.8 2020, em oferta especial de R$ 111,900 por R$ 109,900. Segue aí, Juliano. Com certeza, Magno. Essa é uma excelente oportunidade e eu tenho certeza que muita gente não vai perder. Agora é o seguinte, vamos para a cidade e também falar de oportunidade para toda a família. As festas de finais de ano estão chegando e a AG News não deixa você a pé. Confira com o Magno. Não deixa a pé mesmo, Juliano. E aqui na AG você leva esse HB20 Vision 1.0 2020. Pra você e toda a sua família. É lazer, é segurança, é economia. De R$ 75,900 por R$ 72,900. E a taxa do crescimento do trabalho em Belo Horizonte está a todo vapor. Não é à toa que Magno vai trazer pra gente mais uma excelente oportunidade. Confira com ele. Chega de desculpa, vai trabalhar mesmo, vai rodar mesmo, porque aqui tem a condição e tem o carro que você precisa para fins comerciais. Voyage 1.6 2020. De R$ 65,900 por R$ 62,900. E aqui, a AG Automóveis facilita tudo. E o plantão AG News fica por aqui. Tá esperando o quê? Vem pra AG! Vem pra AG!